Senti falta de mim Senti falta dos meus braços e meus beijos Só em pensar que te desejo É uma tremenda verdade Se declara logo, diz que morre de saudades Senti falta dos meus braços e meus beijos Só em pensar que te desejo É uma tremenda verdade Se declara logo, diz que morre de saudades Senti falta de mim Não adianta reclamar nem falar que é ruim Isso é a prova de tudo Você me ama e ficar sozinho É um absurdo Senti falta dos meus braços e meus beijos Só em pensar que te desejo É uma tremenda verdade Se declara logo, diz que morre de saudades Senti falta dos meus braços e meus beijos 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 Só em pensar que te desejo É uma tremenda verdade Se declara logo, diz que morre de saudades Senti falta dos meus braços e meus beijos Senti falta dos meus braços e meus beijos Senti falta das meus braços e meus beijos Senti falta dos meus braços e meus beijos